E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e tá na hora do aumento de novo, tá? Porque agora foi a vez da Itoen anunciar os aumentos. Pra quem não conhece, a Itoen é uma empresa aqui muito antiga de bebidas aqui no Japão. Até faz chás, faz vários produtos, faz aquele yasai jujitsu, né? No caso, assim, é aquele suco de frutas com legumes, etc. São bons, são bons, mas são caros pra dedéu. E agora vai ficar mais caro ainda, infelizmente. Vem contigo aqui, tá? Pra você ver as coisas, como é que vão andar aqui pro Japão. Em resposta ao aumento de preços das matérias-primas e da energia, os fabricantes de bebidas estão aumentando os preços das bebidas em garrafa PET. Então, tá devido por causa do petróleo, tá? Já dá pra você sacar que o petróleo subiu, as PETs ficaram mais caras, então vai começar a repassar o preço pro povo. Destes, a Itoen possui 136 itens ao preço de varejo desejado, incluindo as bebidas em garrafas PET, como chá verde, chá de cevada, que são os principais produtos, e as bebidas em garrafa, como café. Que o aumento vai ser a partir de 1º de outubro. Então, eu já gravei um vídeo falando sobre a Kirin, a Sarri já anunciaram aumentos para outubro, tá? Um outros produtos também, que já tem aumentos programados para outubro, agora é a vez da Itoen, tá? E o aumento vai ser de 4% a 22%. 22% não aumenta ali, vai ficar bem amargo, hein? A empresa já anunciou que aumentará o preço de alguns produtos, com o embarque em julho. Então, em julho já vai ter um aumento também, tá? Em resposta a esses aumentos, o preço das bebidas em garrafa PET será elevado para a maioria dos produtos. Então, você vê que a Itoen vai ter aumentos em julho, e vai ter aumentos em outubro. Além disso, a Kirin anunciou que aumentará o preço de 127 produtos, foi no outro vídeo que eu havia colocado, a gente colocou nesse daqui também, tá? O que representa cerca de 40% de todos os produtos, como bebidas em garrafa PET, como chás e refrigerantes, em 20 ienes, excluindo impostos na entrega a partir de 1º de outubro. Então, você vê que no outro vídeo eu havia anunciado o aumento da Kirin, para a cachaça, no caso, sim, as bebidas alcoólicas. Agora, a Kirin anunciou também para as bebidas normais. Então, você vê que esse ano vai ser bravo, hein? Destes, o aumento de preço das bebidas em garrafa PET de 500 ml será o primeiro em cerca de 24 anos, desde abril de 1998. Em razões, além do aumento nos custos de aquisição e custos de distribuição das garrafas PET, devido à alta do preço do petróleo bruto, os preços de compra de matérias-primas, como açúcar e café em gramas, também aumentaram devido à oferta e demanda apertada, e a forte depreciação do iene. Então, juntou tudo, você viu que a Inhaca deu, né? Entre as principais empresas de bebida, ó, presta atenção contigo aqui, tá? A Santori, a Asahi Soft Drinks, já anunciaram aumentos de preços para a partir de outubro. Então, você vê que a Santori também e a Asahi. No outro vídeo, eu havia anunciado que a Asahi, na parte de bebidas alcoólicas, havia anunciado o aumento. Agora, você vê que nas bebidas normais da Asahi também, anunciaram aumento. Então, já dá para você ter ideia que esse ano no Japão, vai subir praticamente tudo. Todos os produtos de venda, praticamente, vão subir esse ano. Então, o que eu posso falar para você? Economize. Economize. Se você não sabe comprar, vai ter que aprender a comprar. O que é aprender a comprar? Fazer comparações de preço, usar aqueles tickets de desconto, sempre que possível, ir no horário dos rangacos, horário rangaco, que é o horário do desconto, que geralmente é uma, duas horas antes de fechar o estabelecimento. Isso depende do estabelecimento. Está igual, por exemplo, o Ion que eu moro aqui, o horário de rangaco, ele começa às seis e meia. Só que ele só fecha às dez horas. Então, você vê que dá, o quê? Três horas e meia de diferença. Enquanto a partida, tem um watch fruit aqui perto da minha casa, que chama Tatia, que é muito... Não são todos os preços, tá? Mas, em uma boa parte, tem um preço bacana para fazer compra. O rangaco dele começa com o quê? Quarenta minutos antes de fechar. Então, você vê que varia muito de estabelecimento para estabelecimento. O horário do rangaco, o horário do desconto ali. Então, tem que se ficar atento. Sim, você consegue economizar bastante? Ele consegue. Porque, dependendo do desconto, chega a cinquenta por cento do valor. E, nisso, com esses cinquenta por cento, você consegue levar o dobro pelo preço de um. De um normal. Então, já dá para você ver. E ver a melhor maneira de você comprar. A mesma coisa. Igual, os cafés da Nestlé, por exemplo, ou nesse café, eu compro aquela de garrafa aqui em casa. Porque, dependendo se você comprar pó, você vai gastar com pó, açúcar, água, gás, detergente, para você fazer o café. Dependendo do custo-benefício ali, você comprar uma garrafa de café pronto, sai mais barato. Só que, tem locais aqui que vendem o mesmo café com 10 ienes de diferença. Só que, de grão em grão, a galinha enche o popo. Então, realmente, tem que ver essas diferenças. Pode não parecer muita coisa, mas se você somar, ao longo do ano, essa diferença de 10 ienes, dá um montante. Até gostoso. Você vê que de 10 em 10. Em 10 garrafas, eu já economizo o reacoem. Eu já consigo fazer alguma outra coisa com esse reacoem. Economizado. Entende? Então, você vê, né, essas diferenciazinhas de grão em grão, meu, tu consegue fazer até uma certa economia anual. Tá? Não leva em base, ah, faz assim, ah, é só para agora, então, torra. Só que, só nesse, só para agora, daqui a pouco aparece um outro, só para agora, e assim vai, você acaba perdendo dinheiro em vez de ganhar. Tá? E não compre tudo sempre no mesmo supermercado. Por que que eu falo isso? Porque, às vezes, tem promoções de um tipo de produto no supermercado que no outro não tem. Claro que você vai gastar um pouco mais de tempo rodando de um supermercado para o outro. Gasta! Mas é aquela velha história. Mas, em questão de economia, você consegue ir segurando a onda. Tá? Do que você chegar lá, você compra, tudo em um supermercado só. Depois, não viu para onde que o dinheiro escorreu. Só vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Tempos atrás, eu fiquei sem carro. Então, eu tinha que fazer compras no supermercado que tinha que ir perto. Não dava para ficar indo supermercados mais longe e fazer pesquisa. O que que aconteceu? Meu gasto mensal aumentou em 40 mil ienes. comprando tudo num local só. Desde produtos de limpeza, parte de comida, etc. Deu um aumento de 40 mil ienes. Então, é muita coisa. Tá? Você, você comprar sempre tudo num local só. Então, veja as promoções de um, veja as promoções de outros, veja sempre o horário do hangar. Você vai conseguir dar uma economizada para contornar a situação. porque dessa forma que está ficando o Japão aqui, para quem veio para cá para ajuntar dinheiro, vai chegar um momento que não vai conseguir. Você vê que já teve aumento da luz, do gás, já tem aumentos programados para julho e o governo já avisou que o fornecimento de energia nesse verão vai ser meio apertado. Então, o grande provavelmente vai ter outros aumentos também, tá? de luz e gás. Então, se não fizer essas economias, não fizer esses modos de compra, para você que veio para o Japão para juntar dinheiro para ter um futuro próspero, vai acabar num... não digo que não vai conseguir. Você pode conseguir, mas, por exemplo, você pode... o que você faria em um ano, você vai levar de dois a três para fazer a mesma quantia. porque tem pessoas que têm metas, tem pessoas que falam assim, não, eu quero X, enquanto eu não arrumar X eu não vou embora. Então, isso, só com as coisas que estão acontecendo na vida cotidiana aqui do Japão, isso fora aqueles reversos da vida, ah, fiquei doente, ah, que não sei o que, ah, meu carro quebrou, ah, tem que fazer tal coisa. Então, você vê que aumenta, despesas aumentam, de tempos em tempos, acontece, imprevistos acontecem. Então, se nós não tomarmos jeito, como é que se fala? Vai ficar muito difícil para juntar dinheiro aqui no Japão da forma que está. Não estou falando que é impossível a juntar dinheiro, mas estou falando assim, que vai levar-se muito mais tempo do que já está levando para certas pessoas juntarem dinheiro, tá? cada um tem sua meta, tem pessoas que pensam assim, ah, vou para o Japão, nunca mais volto para o Brasil, e esses estourar todo o dinheiro, para eles não faz diferença, porque não tem uma meta no Brasil. Claro que tem diferença sim, ah, eu vou comprar uma casa no Japão, ainda assim precisa fazer economia, mas tem pessoas que vivem assim, ah, vou viver hoje como se não existisse um amanhã, e nisso o que acontece? Estoura-se tudo quando acontece certa situação, não tem uma reserva, não consegue se virar. E aí? Todo mundo sabe, tá? Que um grande amigo das pessoas daqui do Japão é o próprio dinheiro. Porque na hora do Vamos Ver, são muito poucas pessoas que podem te estender a mão para te ajudar. Em partes também, por causa desse bando de vigaristas que aparecem por aí via internet, no caso, nos grupos pedindo ajuda, daqui a pouco o miserável está bem, tá? E todo mundo ajudou, descobre-se a falcatruca, o miserável aprontou, aí as pessoas tendem a não ficar ajudando mais. Então acontece, pô, acontece. Tá? Principalmente nós que estamos num país estrangeiro, dependendo, se você não tem um parente próximo, não tem alguém próximo que possa te estender a mão, o melhor amigo que você tem é o seu dinheiro, é a sua reserva. Então pense nisso, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que estão acontecendo aqui no Japão, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!